Nós estamos no quarto domingo do Advento. O Advento é um momento de preparação para o Natal. Assim como na vida, nós temos que nos preparar para tudo aquilo que tem relevância. Também a Igreja, na sua sabedoria espiritual, nos prepara de forma incisiva para cada momento que nós devemos viver de forma intensa, esplêndida. Então o Natal, que é esse momento da concretização da promessa de um Deus que se torna próximo de cada um de nós, é a realização da vinda do Messias. Por isso que durante esses quatro domingos nós tivemos figuras relevantes